Fala galera, de volta com vocês aqui com mais aquele super vídeo aí, vamos falar agora do jogo Buzz Simulator Ultimate, é isso aí, mais skins para vocês aí, enviado pelo meu grande amigo Wellington Queiroz para o ônibus, né, MCBAN 0403, então é isso aí, três skins aí para esse ônibus, empresa de ônibus, né, então a primeira empresa aqui é da empresa Andorinha, né, então tá aí, ficou bacana, né, skin bem legal, essa skin aí valeu, Wellington Queiroz, é isso aí, é da maior força, né, o Wellington Queiroz e o Gabriel Santos aí da maior força no canal, então é se ajudando muito, né, então eu vou estar compartilhando com vocês aqui, essa skin enviada pelo meu amigo Wellington Queiroz, a primeira da empresa Andorinha, certo, lembrando o ônibus 0403, né, que é o Mercedes-Benz aí, MCBAN, né, então vamos lá, então é essa primeira, então lá, a segunda skin aí é da empresa da Rio Doce, né, bem pedida no meu canal, da empresa da Rio Doce, tá aí para vocês aí, também, para ônibus, né, 0403, aí também enviada pelo meu amigo Wellington Queiroz, tá aí para vocês, mais uma skin aí, certo, e a última é, da Salutrans, né, tá aí para vocês aí, mais uma skin da Salutrans, tá aí para vocês aí, mais três skins, enviada pelo meu grande amigo Wellington Queiroz, e é isso aí, galera, então, mais três skins, vai estar na descrição do vídeo, né, as três, o link das três skins aí para quem quiser baixar, e é isso aí, tamo junto, deixa aquele grande abraço aí, né, obrigado a todos aí que tenham acompanhado e curtido o meu canal, e até o próximo vídeo, né, até uma próxima live aí, se Deus quiser, é claro, né, então, fui!